Deixa eu dar um pitaquinho só sobre o Edenilson, que você falou do meio-campo. Ah, quero saber sua opinião sobre essa ausência do Edenilson. Vai fazer muita falta, Gilberto Campos? Olha, eu acho que ter o Edenilson à disposição é importante. Ele terminou bem a temporada, jogando bons jogos, fazendo bons... É, fez três jogos em um ano, né? Não, ele fez jogos bons, não foram tantos, é bem verdade. Demorou para o futebol dele aparecer, mas no final do ano estava bem. É ruim que ele esteja fora por motivo de lesão ou desconforto, enfim. Mas é uma boa oportunidade para o Filipão colocar de novo o Batalha nesse time do Atlético. Voltar o Batalha para o meio-campo, que para mim é dos três, dos três volantes de ofício, o melhor deles. Melhor na marcação, melhor... Claro, no lance de ofício, né? Você está esquecendo o Paulo Vítor, que é da base. É, mas o garoto não jogou ainda, né, Iguinho? Então, assim, dos que vêm jogando... Otávio, Batalha, Alan Franco e... Os três. O Edenilson é um volante mais terceiro homem de meio-campo do que um segundo homem de meio-campo. Passando. Mas ele vem jogando como segundo volante. Eu não acho que o Filipão não estivesse jogando com dois, tá, Iguinho? É que o Edenilson não tem mais aquela explosão, não tem mais aquela velocidade. Mas é um jogador que constrói bem. Já o Batalha faz as duas coisas. Ele protege bem, constrói bem, tem bom passo, tem boa saída de bola. Então, eu acho que é um jogador que deveria, sim, ser titular nesse time do Atlético. Passando o paninho para Edmilson, Gil. Edmilson, aí, quem é esse? Coloca aí. Quem é Edmilson? Quem é Edmilson? Que jogou na Copa do Mundo. É Edmilson? É Edmilson. Coloca aí a vinhetinha agora. Por que passando o pano? Passando o paninho. É, tá falando que é bom jogador. Não, o Edmilson é um bom jogador, sim. Não é passando o pano. É a minha opinião. Além de passador de pano, você é mentiroso. Pera aí, ó. Faz o seguinte, Padreco, chegando em casa, ao invés de assistir casos de família, assista futebol. Também vejo. Por isso eu contribui um pouco mais com o conteúdo do programa. Acho que o Edmilson é um grande jogador. Sentiu, hein, Galvão? Acho que é um grande jogador. Eu acho que ele não vem jogando bem. Ano passado terminou bem, mas no Atlético ele ainda não jogou bola. Merece, vai. Não, 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 não. A gente faz na capela. Passa, passa, paninho. Passa, passa, paninho. Vai, vai isso aqui. É meio sem nexo, sem contexto, dizer que, ah, ele não presta. Pô, o Atlético trouxe o jogador porque ele não presta. O Atlético foi lá buscar ele porque ele não presta. O Elias também era um bom jogador. Não, 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 velho. Chegou aqui com a camisa do Galo e não jogou nada. Eu vi todos vocês aí que estão passando musiquinha de passa, paninho, batendo palma pra ele quando ele fez gol contra o Flamengo. Agora, que eu acho... Você queria que eu chorasse? É, que eu acho que ele tem que ser titular. Não, não tem que ser titular. Nem reserva. Não, não. Não fala isso, cara. Se o cara não é titular nem reserva, o que ele tá fazendo, então, no turno? Amigo da galera. Recebendo salário. Isso é bom. E tem gente lá que acontece isso. Vocês são maldosos. Gente, olha, todo jogador tem seus altos e baixos. Tem muitos aí que são titulares absolutos hoje, que todo mundo canta o nome e que ficou devendo também em 2022 e 2023. Bom, isto posto, volta o Batalha. Boa. Mas eu não entraria com o Igor Gomes e nem com o Rubens. E o Allan Kardec, vai fazer falta? Não. Ele e o Eduardo Vargas... Desculpa isso, eu falei ano passado. É, não. Ele e o Eduardo Vargas ficaram em Belo Horizonte por opção técnica do Filipão. Ah, pois é. Então, demorou, mas o Filipão enxergou. Agora, isso a gente está falando desde o ano passado, que o Atlético tinha que ter buscado um centroavante, tinha que ter contratado um centroavante, porque o Allan Kardec não daria conta. Porque não dá mesmo. Porque é o que a gente está falando do Ramos Rodrigues aqui. Fisicamente não aguenta, gente. Como é que vai jogar um calendário desse? É igual a Edenilson. Se vocês estão brigando agora, imagina depois de tomar o pau do Atlético, hein, cara? Olha, por que vocês não colocam... Oh, boa tarde, boa tarde. Grande audiência, meio dia 17 agora. Esse programa é maravilhoso. Depois que eu entrei, então ficou melhor ainda aqui. Por que não coloca esse menino do São Paulo, o Ramos Rodrigues, para jogar igual o Ganso? Tipo assim, fica lá, não precisa marcar ninguém, volta, toca a bola de vez em quando. No noticiário do São Paulo a gente sugere. Eu acho o seguinte, Igor Té, não é o jogo para o Rubens. Eu acho que o Rubens pode fechar o lado num jogo maior, num jogo importante de decisão. De repente vai fazer uma semifinal, uma final. De repente, de novo, contra o Cruzeiro, já sabe mais ou menos como é que o Cruzeiro vai jogar. Mas eu acho que o Pavon deveria estar nesse time também. Você queria o Pavon. Queria o Pavon também. Três atacantes. Jogando nesse lado direito, fazendo o que o Zarathio vinha fazendo tão bem antes de se machucar. Então eu colocaria Batalha e Pavon nesse time nos lugares de Edenilson e Igor Gomes. Bom, hashtag fica a dica, viu Luiz Felipe Scolares? Só de você não colocar o Igor Gomes já tá bom.